Mas bah, que tal? E daí galera, tudo certo? Bah, algum tempinho sem vídeo de XTZ no canal, né? Tava meio vadio na verdade, ainda estou na verdade. Um pouquinho vadio pra andar de XTZ. Um pouco de preguiça pra viajar também. Ah, o cara com pouco tempo é bucha, né? Se eu tivesse como rodar todos os dias, fazer viagens todos os dias, nossa. Vai fazer dois, três vídeos por dia no canal. Mas infelizmente o trabalho não permite, né galera? Então vamos fazer o quê, né? Ou a gente trabalha ou a gente anda de moto. Ou a gente tem tempo pra andar ou a gente tem dinheiro pra andar. Então dinheiro é tempo, ao mesmo tempo é meio difícil, né? Então fazer o quê? Vamos dar mais uma voltinha pela cidade de Novo Hamburgo. E falar sobre um tema aí que vocês viram no título aí. Que um amigo meu falou pra mim, Bah, eu mando um vídeo aí falando qual que é a tua opinião. E eu vou deixar o Instagram dele aqui na descrição. Ou nos comentários, obviamente que eu vou botar aí. Vou deixar o Instagram dele e o canal dele do YouTube aí. Que é o assunto da famosa vulcanização quando fura o pneu ou macarrão ou mesmo trocar o pneu. E aí, o que vocês acham? Comentem aí embaixo o que vocês acham sobre o assunto também. Inscreva-se no canal pra ajudar a crescer. E a minha opinião é que, cara, macarrão somente em último caso. Ah, vou fazer um off ferrado. Vou lá no Canyon Malacara, que nem nós perdemos lá aquela vez. Vou deixar um card aqui em cima do Canyon lá. Cara, que ferrado. Aquela vez nós nos ferramos lá, pelo amor de Deus. Comprei uns dois terrenos do XTZ. Se lenhamos no meio do mato. Barro pra tudo quanto é lado. E ainda não achamos o Canyon. Olha, tá louco. Aquela vez eu queria me matar, né? Só perdemos tempo. Mas pelo menos hoje eu lembro e gosto de ter. Da aventura. A aventura valeu a pena, pelo menos. Pelo menos pra contar uma história. Então, se tu tá num lugar que nem aquele, cara. No meio do nada. E aí tu não tem borracheiro no meio do Canyon, né, meu? Não tem o cara no ITMBzinho, lá também te esperando. Ah, meu, quer arrumar o pneu. Então, nesse caso, sim. Tu tá com uma XTZ lá. Tu tá com qualquer moto que seja. Tu vai lá. Pega teu kitzinho de macarrão. Se furou o pneu. Mete lá e já era. A XTZ, inclusive, não tem até câmera, né? Então, no caso da XTZ, é mais... É mais complicado ainda, né? Vai ter que desmontar a roda e remendar a câmera. Mas as motos que não tem câmera, que é obviamente que é onde tu vai usar o macarrão. Cara, tu tá empenhado, tu tá fazendo uma viagem lá na PQP, lá. E daí tu fura teu pneu. Não tem nada perto. Não tem nenhum barracheiro. Não tem nada. Aí sim, cara. Tu vai usar isso aí numa emergência. Tu vai lá, pega teu kitzinho de macarrão. E bota no teu pneuzinho pra te conseguir ir embora. Agora, esse é o último, último caso. E outra, é uma solução provisória. Tu vai lá, bota o macarrão. Termina a tua viagem. Chega em casa. E leva no borracheiro e manda vulcanizar. Não sei por onde aqui, não sei por cima. É contramão? Acho que é contramão, hein? É, beleza. E aí tu chega em casa e manda fazer a vulcanização, que é o correto. O cara vai desmontar o teu aro. Vai botar na máquina. Vai deixar ela paradinha lá um bom tempo. E aí faz um remendo bem feito. Por quê? Por causa de segurança. Cara, macarrão, primeiro é que o macarrão vai destruir teu pneu. Vai meter aquela broca lá e vai detonar o pneu, né? Se for no pneu de uma moto grande, então... Ele mete a broca lá e arrebenta o arame e tudo. Faz um rombo no pneu, né? O que era um buraquinho, acaba se tornando um rombo. Quebra a parte de arame toda do pneu. E aí acaba que vai destruir um pneu, né? Então, a vulcanização é a melhor saída sempre, sempre, sempre. Claro que o ideal é... Moto de alta cilindrada, furou o pneu, troca. Mas quem é que vai pagar um pneu zero por causa de um furo, né, cara? No Brasil, a gente sabe quanto custa o valor de um jogo de pneus, né? Então, é óbvio que tu vai ter que achar uma saída, né, meu? Não, não tem o que fazer. E a saída é fazer a vulcanização, não faça o macarrão. Somente em último caso, somente numa situação de emergência mesmo. Mas é sempre a última escolha. E às vezes tu pega uns borracheiros que os caras não estão muito afim de fazer, ou estão com medo de desmontar a moto, né? E aí os caras querem meter macarrão porque é barbadinha, né? Levanta a moto ali, mete o macarrão ali, o troço tá pronto em cinco minutos e não tem nenhum perigo de estragar a moto, né? Então, às vezes o borracheiro não quer nem fazer o remendo quente, não quer fazer a vulcanização, porque os caras têm medo de mexer na moto, né? Que nem pega uma moto, uma moto grande, cara, aí os... Às vezes o borracheiro não tem experiência em desmontar, o cara fica com medo. Aí ele vai te meter, ah não, macarrão resolve, vamos fazer. Ah, se o cara vier com esse papo pra ti, meu, se tu tiver uma opção, não faça com ele, né? Ieba! Ieahu! Esta é zé, delícia! Vamos pular quebra-mola. Então, se vocês tiverem opção, não faça macarrão, faça uma vulcanização. E se você tiver muito dinheiro, muito dinheiro sobrando no banco e não tem onde enfiar, vai lá e compra um pneu novo. Aí tem um monte de fabricante de pneu que vai dizendo, ah, tem que trocar o pneu sempre, não sei o quê. É, mas o cara não vive na nossa realidade, né, meu? O cara não vive na realidade do ser humano comum, do brasileiro comum, então... Infelizmente, 99,9% das pessoas não podem trocar um pneu quando ele fura. Vamos pular quebra-mola. Ieahu! Ó, delícia! Vai dizer que não é gostoso de dar essa moto na cidade, cara? Meu Deus do céu! É muito gostoso. Isso aqui na cidade eu não troco por nada. Moto pequena, dentro da cidade é vida. É só alegria. Moto é leve demais. Parece uma bicicletinha. Tomar uma escorregada numa curva, tu só dá um pisão no chão, moto volta, alinha de novo. Se cair, 50 pila arruma. É só alegria. E eu andando de farol apagado aqui, logo pra tomar uma multa, né? Olha só o nosso hospital da Unimed aí. Será que o plano de saúde tem dinheiro? O que vocês acham? Enquanto isso, vocês vão andando na carona da minha moto. Vão conhecendo o Novo Hamburgo, o que vocês acham? Vamos passar em cima da nossa prefeitura? Em cima não, né? Não sou um drone. Mas podemos passar na frente. Em cima eu não prometo que eu vou conseguir pular, que a gente dizer, ela é boa de off, mas também não é pra tanto. É, galera, só um videozinho pra falar um pouquinho, mostrar um pouquinho da cidade, falar umas baboseiras pra vocês conhecerem a cidade aqui também. Acho que eu nunca dei nesse trecho aqui filmando, né? Não lembro de ter vídeo no canal aqui. Mas o negócio da XTZ é isso aqui, meu, ó. Chegar nos quebra-mola e dale. Se ninguém passar preferencial, né? Irra! Um. E dois. É, por queira! Vai dizer que isso aqui não é uma delícia pra andar na cidade. É muito delícia. Ah, se a brigada pega pulando quebra-mola, eu já ia me xingar. Mas não estou fazendo nenhum balambarismo. Só eu levantei do banco, não fiz nenhuma manobra proibida. Apenas passei um pouquinho acima do limite. Da segurança. Olha essa buraqueira aqui, ó. Que é melhor que uma XTZ pra andar nessa buraqueira. Que é mais confortável andar aqui com a XTZ do que andar de carro. Que não tem buraco, né? E outra, né? Não tem entortar o ar, né? Olha, pra quem não conhece a prefeitura de um hambúrguer, ele tá ela ali, ó. Essa que eu ia passar por cima, mas descobri que não dá. Ai, ai, ai. Nosso movimento do meio-dia normal aqui nessa Maurício Cardoso. É Maurício Cardoso? Eu sempre esqueço o nome dessa rua aqui, cara. O bairro dos homens que têm dinheiro. Pra quem não conhece, aqui a revenda da Yamaha. Vou deixar um teste de rádio que eu fiz da Crosser, se eu lembrar. Ó, tem uma 3CJT ali na frente, cara. Uma azul, ó. Semi-nova, certeza. Não tem mais azul desse 2022. Ai, vamos passar aqui. Não vamos ficar parado atrás dos carros, né? O que o louco tá fazendo com a alerta ligada? Aqui embaixo tá a sinaleira, cara. É Uber, né, cara? Olha que psicopata, meu. Mas então tá, galera. Videozinho rápido só pra falar pra vocês minha opinião sobre vulcanização. Macarrão e trocar o pneu. Uma boa ideia que meu amigo William me deu. De tema para vídeos. Aí do limão fizemos uma limonada. Mais um quebra-mola pra terminar o vídeo. Irra! Esse era grandinho. Então tá, galera. Valeu. Quem gostou, deixa o like. Inscreva-se no canal. Vamos ver se a minha preguiça passa pra eu fazer mais vídeos de off-road pra vocês. E algumas viagens também. Que em vários lugares eu quero conhecer. Só que a preguiça não me deixa, né, cara? Não me abandona. Olha, tio. Olha, tio. Vai, 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 vai. Perigo. Tá procurando endereço? Perigo. Valeu, galera. Falou. Até o próximo vídeo. Fui.